Bora falar também sobre o Vasco. Termina nessa quinta-feira o prazo para que a 777 faça o aporte de R$120 milhões. Se tornaram R$127 milhões por conta do não pagamento. Essa grana teria se aportado até 5 de setembro. Como não foi com juros e correção, o valor foi para R$127 milhões. Caso a 777 não pague, o Vasco vai poder retomar o controle da SAF do clube. Resta saber se o presidente Jorge Salgado vai querer assumir essa responsabilidade e esse problema. Carrasco de Renato Augusto e companhia na classificação do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Iago Pikachu passou a ser comentado por vascaínos nas redes sociais. O assunto envolvendo Camisa 22 acontece pelo fato dele já ter defendido a Cruz de Malta e ainda ser querido para um dia voltar a São Januário. Pikachu tem contrato junto ao Leão do Psi Válido até dezembro de 2024. Ou seja, vai poder assinar pré-contrato apenas a partir de julho do ano que vem. Qualquer negócio que seja feito antes dessa data, a tendência é que o tricolor dificulte por se tratar de uma peça-chave no time comandado pelo técnico Juan Pablo Vosvoda. Na atual temporada, o lateral direito de 31 anos soma 10 gols e 9 assistências em 61 partidas disputadas. A efeito de comparação, Pumita Rodrigues, contratado pelo Vasco para ser o dono da beirada, tem, entre doces e avenidas, dois gols marcados em 35 aparições. Vale lembrar que o uruguaio chegou a perder a vaga para Robson Bambu. O Vasco concediu, nesta quinta-feira, efeito suspensivo no STJD e terá Jair à disposição para o jogo contra o São Paulo, sábado, em São Januário. O volante está apto a jogar até que ocorra o julgamento do recurso do Clube Carioca. Em jogo da 22ª rodada do Brasileirão, ele já cumpriu pena automática na rodada seguinte, contra o Fluminense, e teria que ficar fora dos próximos três jogos do Vasco, contra São Paulo, Fortaleza e Flamengo, com efeito suspensivo. No entanto, ele está à disposição de Ramon Dias para a partida contra o São Paulo. Jair foi punido com o cartão vermelho direto após acertar o rosto de Luciano Juba, meia do Bahia, com uma cotovelada, nos minutos finais da partida. A expulsão aconteceu após revisão do VAR. O Vasco não concordou com a decisão e decidiu recorrer. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.